Os hospitais privados de São Paulo registraram aumento nas internações por Covid-19. Olá, bom dia. Levantamento feito pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios apontou ocupação média de 84% dos leitos de UTI para a doença. De uma semana para outra, quase dobraram as internações. Pesquisa abrangeu todos os departamentos regionais de saúde do estado de São Paulo. A qualquer momento, eu posso voltar daqui de São Paulo com outras informações no Fala Brasil.